Agora mais um vídeo do nosso canal Quartes Test Automotivo, eu sou Gustavo Fortes e no vídeo de hoje eu vou testar uma nova proteção de pintura que foi lançada pela VONIX que é o Synergy Paint o Synergy ele tem como proposta proteger carros, motos, pinturas com uma durabilidade de até um ano então é claro que nós já compramos o produto e a gente vai fazer o teste para ver se realmente compensa você fazer esse investimento na proteção da sua moto quer saber se sim ou que não? acompanhe nesse vídeo aí então vamos lá aqui nós temos a Suzuki GT 550 tem um vídeo dela no canal a gente fez uma restauração completa nessa moto lavou ela detalhada está lá na descrição do vídeo o vídeo da restauração dela eu fiz o polimento aqui no tanque e desde então não foi aplicada nenhuma proteção ou seja, aqui não tem repelência a água, sujeira a nada está só um tanque polido ele está brilhando bastante só que não tem proteção então eu resolvi pegar essa moto que ainda está aqui no nosso estúdio que o cliente ainda não veio buscar e vou testar o Synergy da VONIX esse produto aqui conforme eu disse é o Carbocilox é uma nanotecnologia que tem o poder do carbono com o silício que é um dos componentes do vitrificador e tem uma alta proteção pode durar aí até 12 meses ou seja, quando você investe um produto desse aqui é claro que se você tem uma moto só ele vai, talvez não vai te atender bem porque o uso dele é mais profissional eu acredito aí que carro ele deve durar aproximadamente uns 20 carros moto então aproximadamente aí mais de 50 motos que você vai conseguir fazer com esse frasco aqui o custo dele é em torno de R$130 mas o que eu quero ver aqui então é mostrar para vocês aí a eficiência do produto será que vale a pena? como que aplica? então vamos lá vamos começar um passo a passo aqui agora para mostrar para vocês é claro que antes de aplicar qualquer tipo de proteção a pintura da sua moto tem que estar lavada e descontaminada eu fiz uma lavagem nessa moto hoje novamente porque ela estava empoeirada e principal se você não poliu, fazer uma descontaminação que é um procedimento obrigatório para quem vai fazer polimento ou se você não está disposto a fazer um polimento mais detalhado só faz uma boa lavagem nela utilize um shampoo desengraxante e depois passe a Cleibar faça a descontaminação da sua moto porque assim o produto vai aderir bem melhor e vai ter uma durabilidade também muito melhor vou passar uma fita aqui agora e vou fazer a aplicação desse lado de cá eu já li bem a recomendação do fabricante ali e basicamente é você pegar um pano de microfibra pulverizar o produto no pano olha só e fazer movimentos laterais vou fazer movimento de vai e volta assim que eu terminei de passar aqui na área que eu estou aplicando eu vou esperar 10 segundos que é o tempo para ele fazer a ligação lá no verniz ele está fazendo a ação já se passaram os 10 segundos agora eu vou retirar o excesso do produto com outra microfibra lógico, limpa e seca que eu estou com uma microfibra novinha para gravar esse vídeo olha só observe aí que eu não gastei um minuto para aplicar o produto o Cine já está aplicado lembrando que esse produto ele é feito para pinturas para vernizes a Vonix está em processo de lançamento agora do outro Cine que é para roda, motor e tudo mais só que por curiosidade aqui só para a gente ver como é que vai ser eu vou aplicar ele nesse lado do motor aqui também só para a gente ver se ele vai dar repelência no motor também vou passar nessa parte aqui e nessa parte aqui só para a gente fazer um teste mas lembrando que eles vão lançar aí o outro Cine que é para essas partes que tem mais contato com sujeira pesada porque tem que ter uma resistência maior então apliquei aqui no motor e apliquei na metade do tanque vamos lá agora então para o primeiro teste mostrar para vocês aí se vale a pena ou não olha só que legal olha como que está hidrorrepelente aqui como está repelindo a água consequentemente também a sujeira vai derir bem menos essa lateral aqui que ficou bem bacana olha só como é que o ângulo de gota está certinho aqui olha aí que incrível e olha o motor que eu apliquei olha lá fez o mesmo efeito da pintura também olha bastante hidrorrepelente olha só a água nem fica ou seja sinônimo que está protegido e que deu tudo certo agora eu vou pegar uma luva de microfibra e vou simular primeiro a lavagem da moto vou passar o shampoo neutro no tanque e no motor vamos ver aí a diferença ó 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 E olha só que legal Olha a diferença de onde está protegido Para onde que não está Aqui a água impulsou Tinha um pouquinho de repelência do polimento Mas agora já não tem mais E olha o lado do Synergy Mostra que o produto funciona mesmo A hidrorrepelência ainda está altíssima Olha lá no motor Nas duas partes aqui Tanto aqui quanto aqui O mesmo resultado Tanto que se eu pegar o compressor aqui Eu consigo secar essa moto Só com ar Olha só, olha que legal Completamente seca Vamos mostrar o motor lá agora Gente, é o seguinte Para você que fica até o final dos vídeos Sempre tem aquele bônus O produto funciona Hidrorrepelência Eu lavei, está legal O brilho ficou muito, muito bom E ele está resistindo Segundo um fabricante Dura um ano Ou seja, 12 meses Eu acredito que a maioria das pessoas Que acompanham o nosso canal Deve lavar a moto Em média Uma vez ao mês Eu acho pouco Mas eu vejo que é a média De lavagem Que muitas pessoas utilizam Eu vou lavar agora esse tanque Já lavei uma, né Eu vou lavar ele mais 11 vezes E vou deixar em câmera acelerada Depois eu quero mostrar Se o produto ainda vai estar lá Se ele vai resistir A 11 lavagens A uma lavagem por mês Acompanhe aí Pessoal Eu fiz esse teste Só por curiosidade mesmo E o legal Que ainda tem produto Ainda tem repelência É claro que não está igual No começo do vídeo Mas está repelindo a água E a sujeira O resultado bem legal Lembra no começo do vídeo De lá como é que as gotas Estavam mais acentuadas Na lateral Ela ainda está bem acentuada Ficou bem Muito alta a repelência Agora aqui em cima Teve uma pequena queda Mas olha só O produto realmente funciona E ele suportou 12 lavagens seguidas Meus amigos Esse foi o teste Que eu realizei do Cine Eu já utilizo esse produto Aqui no nosso espaço Estou gostando bastante dele É claro que para a gente afirmar Se o produto dura um ano mesmo A gente tem que esperar Um certo tempo Porque eu estou aplicando Ele em carros e motos E estou acompanhando Porque são clientes fiéis Aqui do espaço Então em breve Eu posto mais detalhes Sobre o produto A princípio No primeiro teste Igual eu falei O produto funciona mesmo Ele entrega Uma proteção Uma hidrorrepelência Facilita a lavagem Bateu água A sujeira vai cair Porque dá para ver Como é que ele expulsa A água ali Então consequentemente Você vai proteger a sua moto Você que para a sua moto No tempo Utiliza esse produto Que você vai gostar bastante Muito obrigado Para você que acompanhou Até aqui Se você quer que a gente teste Algum produto Manda aí nos comentários Que a gente faz questão De trazer um conteúdo De qualidade para vocês O de hoje Foi aprovado o Synergy Mas é claro Que a gente vai trazer Mais para frente Mais testes sobre ele Muito obrigado Por ter acompanhado até aqui Faça inscrição No nosso canal Que é muito importante Para o nosso canal crescer Manda esse vídeo Para aquele amigo seu Que gosta de conteúdo de moto Nosso canal está repleto De conteúdo de qualidade Deixe seu like nesse vídeo Pode comentar qualquer dúvida Muito obrigado Até a próxima E aí E aí E aí